Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Capricórnio! Capricórnio! Alô, minha amiga capricorniana, meu amigo capricorniano. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações, né? E deixe também o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor! Seu charme ficará irresistível nas primeiras semanas. E você vai atrair num piscar de olhos. Mas pegue leve nas exigências, é? Pegue leve nas implicâncias durante a segunda quinzena, senão a coisa pode se complicar. Se você tem uma união firme, quanto mais sintonia, quanto mais cumplicidade vocês tiverem, maior será o seu pique para amar e transar. Família e amigos. Astral de lealdade e companheirismo com as pessoas queridas, viu Capricórnio? Promessa de boas novas a partir do dia 12, hein? É, inclusive, chances de realizar, digo melhor, uma viagem ou então reencontrar amigos de longa data. Trabalho e dinheiro. Suas qualidades serão fortalecidas, Capricórnio, com o sol no seu signo. A carreira e as finanças contarão com proteção extra e seus planos devem deslanchar. Chance de se candidatar a um cargo de maior prestígio e até mesmo, veja só que ótima notícia, receber aumento, Capricórnio. Na segunda quinzena, aí sim, você pode esperar melhora financeira. Tá bom? Gostou? Então, compartilhe com a sua amiga Capricorniana, com o seu amigo Capricorniano. Valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte para você em janeiro, Capricórnio! Saúde e sorte para você!